Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Nosso município recebeu mais uma vez o governador do estado, que esteve em hotel no interior participando de encontro pelo Mercoserra e com o Leste, com a participação de outras autoridades políticas. O repórter Luiz Bandeira participou da entrevista com Cláudio Castro. Nesta sexta-feira, o governador Cláudio Castro cumpre a agenda no Complexo de Hotelaria e Lazer Le Canton, aqui em Teresópolis, no 3º Distrito, em Vargem Grande. No encontro, o governador terá a oportunidade de conversar com representantes do Mercoserra, que compreende os municípios de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. É um consórcio, é um grupo que tem a missão de fomentar a economia destes municípios. O que o governo do estado pode fazer para melhorar, para fortalecer a economia do interior do estado? Olha, a primeira coisa é investir em infraestrutura. A infraestrutura do nosso interior é muito ruim. Estradas muito quebradas, poucos modais chegando, estradas, além de quebradas, insuficientes. Então, o estado hoje está consertando as estradas. A gente está olhando o grande foco da exportação. Eu acredito muito no Rio como um polo de logística. Então, a gente está investindo em todos os portos do interior. Eu ajudei agora a liberar o porto de Macaé, o porto de Maricá. Essa semana, agora, a gente deve finalmente liberar a ponte da integração em São João da Barra. E ligar esses portos ao interior, aí a gente vai fortalecer o produtor. A gente vai fortalecer, a gente vai diminuir o custo dele de chegar. Ele vai ser mais competitivo e ele vai poder se desenvolver mais. Além disso, quanto mais de infraestrutura a gente tiver, e principalmente com os distritos industriais, que a gente quer incentivar muito, a gente vai poder finalmente industrializar o nosso interior, que é o que acontece em São Paulo e em outros estados fortes, que o seu interior é bem industrializado, ele tem as áreas corretas, respeitando o agronegócio, respeitando aquele que vive no campo. Mas também gerando oportunidade para aquele que quer ficar na sua cidade, não precisar praticamente ser expulso para a região metropolitana. Nisso, educação, saúde, infraestrutura. Minha grande missão na saúde para o secretário Kiep é a descentralização definitiva. Ou seja, todas as regiões terem um hospital de referência, terem todas as especialidades. Essa é a nossa luta hoje, a gente está caminhando para isso, evoluindo cada dia mais, principalmente o Hospital da Mulher, maternidade, câncer e ortopedia, que a gente entende que são os principais para a gente, de uma vez por todas, fazer essa descentralização da saúde, essa interiorização, principalmente daquilo que é mais urgente, aquilo que a gente vê que é mais buscado em outros locais. O governador falou ainda sobre a licitação para as obras de reforma da RJ-130. Provavelmente encerra agora, no mês de novembro ainda, a licitação. A previsão de começo de obra é lá pelo dia 10 a 15 de dezembro e aumentou para R$ 86 milhões. É um dinheiro que já está em caixa e que já está garantido para essa obra tão importante para a região. Quem deu mais detalhes sobre essa tão aguardada intervenção na RJ-130 foi o assessor especial do governo do Estado, Alex Castelar, que inclusive é aqui de Teresópolis. Eu acho que são muitas coisas positivas. A primeira delas é que é a terceira vez em um ano que o governador de Estado, Cláudio Castro, está em Teresópolis. Eu acho que na história de Teresópolis, talvez tirando o Faria Lima, que morou aqui, o governador Faria Lima, nunca tivemos a presença de um governador em tão pouco tempo, em um período de tão pouco tempo. Depois, dizer o seguinte, o governador anunciou muitos investimentos. A Teresópolis, a gente já vem falando sobre ela, já foi anunciada, agora tem data, dia 10 de dezembro começam as obras. O governador já deu o start, a licitação já está na reta final e hoje o presidente Joder disse aqui que dia 10 de dezembro as obras começam, que é um problema gravíssimo que nós temos aqui. A quantidade de pessoas que hoje se acidentam na estrada, os agricultores que precisam da estrada para trabalhar, enfim, uma situação de muito perigo que essa estrada passa hoje. Então, acho que isso é uma grande notícia. E depois, uma série de investimentos. As obras de 2011, principalmente naquela região da Granja Forestal, que estão em andamento, já começam a apontar a reta final. A gente pode falar lá da Fazenda Hermitage, daquela estação de tratamento de esgoto, que vai definitivamente acabar com o mau cheiro naquela região, a creche que está sendo construída. Ou seja, eu tenho certeza que, talvez nos últimos 30, 40 anos, Teresópolis nunca teve tanto investimento do governo do estado como está tendo agora. Um governador que olha para o interior. Então, eu estou feliz em saber que, como teresópolis, eu posso colaborar com esse governo, trabalhar nesse governo e ajudar a cidade. Porque eu acho que foi, depois de todo o processo que a gente passou aqui, político, foi um pouco do meu compromisso. Olha, chegou a hora de fazer alguma coisa para o Teresópolis e ajudar a cidade. Eu estou feliz por isso. Representando a Câmara de Vereadores, o presidente da Casa, Leonardo Vasconcelos, destacou a importância de Teresópolis na centralização de eventos e também para o recebimento de obras como essa. E para nós é uma honra ter Teresópolis como sede de mais um encontro regional, demonstrando a importância de Teresópolis para o estado do Rio de Janeiro. E, mais do que isso, a elevação de Teresópolis como centro de atenções e soluções para todas as demandas da região. Receber um encontro do governo do estado aqui hoje demonstra a força da cidade, do nosso povo e, mais do que tudo, que nós aqui possamos fazer as cobranças devidas e adequadas às autoridades do estado para que atendam o nosso município. Para o prefeito Vinícius Clausen, eventos como esse são importantes também para fortalecer a geração de emprego e renda. Para a gente é uma honra receber o governador Cláudio Castro pela terceira vez esse ano em Teresópolis e hoje com uma agenda de trabalho, uma agenda poderosa, focando principalmente o que? Recuperação econômica e geração de emprego. O Covid está chegando ao fim, trabalhamos muito para chegar até aqui e agora aqui, junto com o Mercoserra, com uma agência de fomento, com as principais lideranças produtivas e empresários da região de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Areal e Guapi, que acabaram de chegar, fizemos uma agenda de trabalho, foram apresentadas ali demandas ao governador e aos secretários de estado que estão acompanhando o governador, secretário de infraestrutura, Max Lemos, de saúde, Alexandre Kiep, do desenvolvimento social, Matheus Quintal, do desenvolvimento econômico, Vinícius Fará, que foi prefeito de Três Rios, o presidente do DER está aqui presente e falamos sobre a RJ-130, que é uma realidade, já tem recurso separado, a licitação foi feita, já está em fase de assinatura de contrato e pelo que o governador nos trouxe hoje, começa ali entre o dia 10 e dia 15 de dezembro. E a importância disso tudo é mostrar que Teresópolis tem liderança, que a gente está trazendo aqui o governador e quase 30 prefeitos da região da Serra e também do conlete, do leste fluminense, e aqui fazendo essa agência de fomento. Não temos mais tempo para a política do eu, do egoísmo, agora é diálogo, agora é união com as lideranças políticas e principalmente preparar o estado para um novo ciclo de crescimento. Já sofremos demais, o estado hoje tem um custo, um custo RJ elevadíssimo, discutimos pautas aqui de incentivo fiscal, de redução de impostos, de atração de novas empresas, o governador falou sobre Magazine Luiza e outras grandes empresas que estão sendo implantadas no estado do Rio, e Teresópolis também está fazendo o seu trabalho com o Atacadão, com o Tubarão e outras empresas que estão vindo. Então é convergência, é trabalho, é liderança e demonstrar que o novo perfil do político está focado em gestão e honestidade e entrega de resultado. Então a gente agradece aqui o governador, agradece aqui vocês que estão presentes cobrindo esse importante evento e agradecer também a presença dos 30 prefeitos e dos vereadores da região serrana que integram a nossa missão de trabalho aqui. A maneira que o governo municipal vem tratando a questão do licenciamento ambiental tem desagradado uma boa parcela da população por conta disso, o Planeja Terê está convocando o Teresopolitano para a próxima quarta-feira, olha só a chamada, próxima semana, dia 10, quarta-feira, um pedido lá à Câmara de Vereadores sobre uma CPI, uma possível, sabe que o trâmite é muito longo, mas já mostra esse descontentamento de um grupo de Teresapolitanos em relação à questão do licenciamento, a questão do desmatamento aqui no município. Então o pessoal do projeto Planeja Terê marcou para a próxima quarta-feira, dia 10, às 3 da tarde, um protesto em frente à Câmara Municipal, em frente à Câmara de Vereadores, pedindo a abertura dessa CPI, do licenciamento, ou pelo menos que os vereadores se posicionem nesse sentido, de cobrar esclarecimentos e um entendimento melhor sobre como esse tema vem sendo conduzido no município. Mais uma vez, a Polícia Militar foi acionada para casos de assalto à mão armada em uma loja de rede aqui na cidade. E, de novo, lá no alto, nas lojas americanas. Está aí imagem mostrando viaturas do nosso 30º BPM em frente à Americanas Express na Avenida Oliveira Botelho, no bairro do Alto. Segundo informações da polícia, o crime ocorreu por volta de nove e meia da manhã, quando cinco homens praticaram esse delito. Quatro acessaram a loja, aliás, dois entraram na loja, dois ficaram na porta e um ficou em um veículo, um Logan de cor branca, lá guardando o resto da bandidagem. Levaram entre 20 e 30 celulares e um videogame e um Xbox. E entraram todos no Logan, que desapareceu ali no bairro do Alto. A PM foi acionada, mas vale frisar o seguinte, gente. Com atraso, segundo informações do 30º, demoraram a entrar em contato com o 190, com o 90. Alguns policiais tomaram conhecimento via WhatsApp. Olha só isso, um grupo de WhatsApp recebeu mensagem de uma empresa de sistema de monitoramento. Gente, tem crime? É diretamente 190, diretamente 190. Então, devido a esse atraso de comunicação ao quartel, a PM, quando soube, mandou viaturas, fez buscas na região, mas não conseguiu chegar aí até os criminosos dessa vez. Se você tiver qualquer informação, está aí, ó, 190, tradicional, 190, 2742-7755, e 998-17-7508. Esses dois últimos aí, telefones da polícia reservada a P2. Antes de postar em rede social, seja qual for, ligue para a polícia. Essa ação pode, inclusive, salvar uma vida. Olha só agora, um crime pequeno, mas que mostra aí como algumas pessoas se portam, inclusive podem complicar a sua vida por causa de uma besteirinha. Olha só, imagens do circuito de segurança de um estabelecimento, um restaurante lá no bairro do Alto, mostram uma dupla, olha, nessa picape montana de cor branca, três e tal da madrugada. Param a picape, ficam esperando, dão uma olhada, ver se tem alguém por perto, mas não reparam que tem uma câmera no poste. Olha, não vem ninguém, vou pegar um beijinho. Uma planta barata, barata. Está muito pouco esse tipo de planta aí. A pessoa vai se sujar por conta de uma planta de valor insignificante. Aliás, talvez se valendo pelo princípio da insignificância, caso identificado, levado aí aos tribunais, não vai ser condenado, porque é um produto de pequeno valor que para o dono do estabelecimento não vai fazer diferença no seu patrimônio, assim diz o princípio da insignificância, mas é muito mais do que isso. Não é só a questão de chegar lá na frente e ser condenado ou não pelo crime de furto. É vergonha, né? Você imagina você identificado, aliás, as imagens já encaminhadas aí para as polícias, militar e civil, e vai passar pelo menos vergonha, né? Se não for autuado devido à insignificância do que foi levado, passa pelo menos vergonha. Lembrando que já teve caso aqui em Teresópolis de uma pessoa, dá para chamar de cidadão, no popular chama de cidadão, cidadão que exerce aí a cidadania na sua plenitude. Furtou um pinheiro, câmera de segurança mostrou, o carro foi devidamente identificado, assim como essa montana de cor branca, e a PM chegou até a residência e o rapaz passou vergonha, teve que ir lá ele mesmo plantar o pinheiro novamente. Então você da montana e no mínimo pega lá o beijinho que você levou e devolva lá o estabelecimento comercial no bairro do Alto. Você sabe qual é você que cometeu o delito, o crime, vai lá e no mínimo devolva lá e peça desculpas, o mínimo que você pode fazer. Vamos agora a um quadro de utilidade pública. O pessoal da Toca da Ciência, um projeto muito importante que tem como foco aproximar as crianças das coisas naturais, das nossas espécies animais, perdeu um dos seus animais. Esse falcão, olha só, esse falcão da Toca da Ciência, ele estava passando por um treinamento, mas como ele ainda não está acostumado com essa atividade, na hora que foi solto para o treinamento, ele acompanhou um bando de pássaros, olha só isso, que estava voando na hora lá nas proximidades da Toca da Ciência. Então, se você viu por aí, é um animal bem diferente, só que ave diferente esse falcão aí, bonito, diferente, se você viu esse falcão por aí, ligue lá para o pessoal da Toca da Ciência, estão aí os dois telefones, aí o 21-981-23-7279 e 21-967-47-3203. Vou deixar um pouquinho na tela, você pode pegar o celular e fazer uma foto aí, se não der para anotar. Lembrando que ele está com anilha e com atrelamento, que é uma fita de couro nas patas. Teve destaque essa semana um caso aí que mesmo não ilegal gerou muito questionamento, que foi a questão do governo municipal, do governo Vinícius Clausen gastar 134 mil reais, 134 mil reais do seu, do meu, do nosso dinheiro para pagar um curso de coach, um curso de inteligência emocional para um grupo de 27 selecionados do time Clausen. A maioria, cargos comissionados da prefeitura em São Paulo. A prefeitura fez um feriadão, um feriadaço e levou 27 aí pessoas, a maioria, alguns são servidores efetivos, mas a maioria comissionados para um curso que custou quase 5 mil reais por pessoa. Esse assunto foi debatido na Câmara de Vereadores na última sessão. Isso é coisa particular. A prefeitura não é empresa. A prefeitura não é empresa. Não é. A empresa é que você normalmente vai querer capacitar os seus funcionários e tudo. agora, você vai capacitar, vai lá para São Paulo, suponho agora, vai lá para São Paulo com algum secretário ou todos os secretários, deixa a cidade sem ninguém, sem ninguém, abandonada. ao nosso entendimento, esses treinamentos, como foi dito pelo doutor Amorim, é um treinamento de desenvolvimento pessoal. Já fiz diversos deles, presidente, inclusive, esse próprio treinamento que foi pago pela prefeitura, eu paguei do meu bolso em 2018. Paguei do meu bolso em 10 vezes no cartão de crédito, mas não foi esse valor. Foi menos da metade do que está sendo cobrado aí. Já que gastou para rios de dinheiro da prefeitura para fazer o pessoal, então vão investir, que aí vai ter uma pessoa ali qualificada, qualificada, para ajudar essas crianças. Pega os nossos professores da rede, ajuda no mestrado, ajuda no doutorado, quem quer fazer? Já que é para gastar, então gasta naquilo que é certo. Isso tem que ser apurado, não é aprendizagem, é verificarmos de fato e de verdade se esse curso que está na internet por 2.200 é o mesmo curso que foi contratado por 4.900. A minha pesquisa exatamente é essa, exelar pelo erário, não é pela aprendizagem, exelar por aqueles que estão gemendo de fome e banquetes com camarões, etc, que foram servidos igual disseram. Eu acho que deve vir, eu não me atentei no requerimento de vossa excelência, consta pedindo a relação dos servidores que foram contemplados com esse curso, porque ali pode ter servidor, doutor Amorim, que daqui, que amanhã já não vai mais estar, o município pagou, ô Maurício, uma coisa pessoal que o cara vai levar para ele, porque foi, o Maurício disse que já fez, eu lembro que o Maurício fazia sempre isso, é motivacional, pessoal e tal, e aí se pagou, porque não pegou, ô Teco, o pessoal da saúde, lá do atendimento, para fazer um atendimento mais humanizado, da licitação, para fazer uma melhor licitação. Eu faço do meu dinheiro o que eu quero, mas eu estou aqui hoje me posicionando, tem outra, seu presidente, vou dizer, não deveria falar, mas vou falar, paguei o valor de quatro mil e lá vai alguma coisa que parcelei em dez vezes, e mais uma, fui e fiquei num hotelzinho bem ruim. Bom, resumindo aí, o vereador Paulo Luiz esteve nesse curso, mas ele mesmo disse, no caso dele, ele é servidor público também, mas disse que ele pagou a parte dele, do curso, pagou o parcelado e com o dinheiro dele ele faz o que ele quiser, exatamente, com o dinheiro dele ele faz o que ele bem entender, o que não pode, pegar o dinheiro do contribuinte para realizar esse tipo de ação. Vocês já imaginaram o que daria para fazer com 134 mil reais nessas condições que a cidade vive? Só um exemplo, não tem tinta para pintar sinalização de trânsito. Vocês já repararam que as faixas estão apagadas, a ciclofaixa está desaparecendo, não tem tinta, segundo informado a redação do jornal diário, para pintar a sinalização do centro da cidade. Mas a prefeitura gasta 134 mil reais com o curso motivacional para cargos comissionados. E detalhe, alguns desses secretários que participaram desse curso em São Paulo, anotem aí, ganham na casa dos 20 mil reais. Que emprego de Teresópolis paga um salário na casa dos 20 mil reais? E mesmo assim, você, contribuinte teresopolitano, pagou por um curso motivacional a quantia de quase 5 mil reais para cada secretário desse que tem um salário batendo lá em cima em um nível que não existe no município. bom, não sou da área jurídica, mas olhando a grosso modo e como os próprios vereadores já levantaram, isso tere o princípio da razoabilidade. É razoável a prefeitura gastar esse valor todo? Houve aí um bom senso na hora de decidir levar o time para um curso de coach em São Paulo? Bom, vamos ver o que vai dar, né? Os vereadores nesse primeiro momento se posicionaram e é isso que a gente espera da Câmara, não é ficar parando o ônibus para ver se a documentação está em dia. Ainda sobre a Câmara de Vereadores também foi discutida a questão da venda da água, está marcado já em dezembro, atenção, transnopolitano, dezembro, marcado pela prefeitura a venda da água, o serviço que hoje é prestado pela CEDAI. a água é patrimônio e nós não podemos fazer qualquer leilão, doutor Amorim, sem que as agências que são as verdadeiras detentoras do saber nesta matéria se pronunciem no leilão. Continua em discussão. Vereador, doutor Amorim. Senhor presidente, só é... já falei, já falei muito sobre isso, mas, senhor presidente, eu não entendo, eu não entendo realmente, aliás, a única... essa luta desesperada, essa luta desesperada para essa concessão de água é exatamente dinheiro, é dinheiro no cofre da prefeitura, é a autorga de não sei quantos milhões, mas quem vai pagar esses milhões, vereador Amorim? Somos nós, é a população, e pode ficar sabendo, a população mais carente é que vai pagar mais. Sabe por quê? Hoje eu estive conversando com alguém, ele falou, a população mais carente, ela não quer o nome sujo no SPC. Não quer, porque ela sempre está lá comprando com o seu cartãozinho do SPC. As promoções, ela vai lá com o seu cartãozinho do SPC. E se tiver sujo, ela não vai comprar nada. Esses vão pagar e esses vão ser sacrificados. E muito sacrificados. Não pensem os senhores vereadores, senhora vereadora, a população de Teresópolis, que vai esse negócio, que a conta vai baixar, não. Vai triplicar, vai triplicar, ou seja, 200 a 300%. Eu botei triplicar porque é de 200 a 300%, não tem como ser mínimo. Pode até ser engranado no primeiro mês. dois meses depois, é igual a esse negócio de construo aí que pede, como é que é o nome, aditivo. É tranquilamente, vai ser assim. E é muito estranho, senhor presidente, senhor vereador, senhor vereador, sua população de Teresópolis. Toda licitação de Teresópolis é feita aqui. Agora, como a licitação daqui faz tudo errado, faz tudo errado, a licitação maior da concessão tem que ser escondida no Rio de Janeiro. Para quê? Para a população não participar. Para a população não participar, vai ser feita no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil. Você acha que a população de Teresópolis vai ter acesso a essa licitação, a essa concessão? Os pobres de Teresópolis, os necessitados de Teresópolis vão poder entrar lá para ver? Vai nada. Sabe quem que vai cair no final de contas? No nosso, no nosso legislativo. Nós é que vamos sofrer, porque já estão falando, e eu vou falar aqui o que estão falando, que nós vamos ganhar dois apartamentos para aprovar isso. Que nós vamos ganhar dois apartamentos. Eu posso falar agora, senhor presidente, nunca levei vantagem nessa casa e não vou levar. E já estou falando há muito tempo que vou votar contra. pode vir o que vier. Para cima de mim, não. essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Lembrando que no fim de semana tem a edição impressa do Diário de Teresópolis que também destaca essas situações mostradas aqui no boletim informativo. veja também se houver qualquer atualização antes de uma nova entrada você pode ver na barriga de notícias da Diário TV e também nas nossas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!